Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje trazendo para vocês uma gameplay com a nova arma que chegou ao game junto com a nova temporada 7 A LMG Ags Estou aqui com essa belezinha já em mãos Que eu fiz aquisição do passo de batalha Quem assistiu o meu último vídeo viu, né? Que eu comprei todos os escalões para mostrar tudo que estava presente no passo de batalha Aí ó, Ags Caião de Zero Meu amigo, show de bola, hein? A classe que eu montei aqui foi essa, mais ou menos com a classe que veio Eu coloquei esse acessório aqui, o cão de alta cadência Eu coloquei também o laser de ajuda de mira Coloquei a barra de reforço, que é um acessório que fica bem semelhante à Chopper Eu falei sobre isso no vídeo do passo, só que eu cometi um equívoco Eu coloquei aqui carregador híbrido, mas não é carregador híbrido M2 É a barra de reforço, tá bom? Você vai ficar esse punho do lado, então em vez de você usar a mira de ferro Você vai só centralizar a mira ali, o hipfire e fica bem preciso Você ganha ali ó, mais velocidade de movimento da mira e também menos 10% no tempo de mira Você vai perder um pouco de dispersão, mas meu amigo, mesmo assim é bem interessante Coloquei o carregador híbrido E 84 projetos E por último, coronha de maratona Que é o atraso entre correr e atirar É óbvio, é uma arma nova, então vamos conhecer os players Vão conhecer e com certeza daqui a pouco vão surgir outras classes bem interessantes Tá bom? Então vamos para a gameplay Vamos testar essa belezura aqui Estou muito ansioso para ver essa arma em ação Vou acertar a partida assim que começar, eu já volto Bora família, vamos testar a nova LMG A Agis Vambora mano Bora, 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 bora Capture the objectives Enemy taking Charlie We're capturing Alpha We captured Alpha Enemy taking Bravo Enemy has Charlie We've taken the lead Enemy has B We're capturing B It's too close, fight harder Capture Bravo Ah, pensei que ele ia voltar, jogo nice, pensei que ele ia ficar, quer dizer, ele voltou O Gol, nice demais Red Glitch ali é orçada para acertar o cara, mano, que cachotinho protege muito Pegou, 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 pegou Ah, pegou, olho grande, beleza Vou fazer Spawn Trap não, mano Vou voltar a fazer Spawn Trap, ele não sabe fazer Spawn Trap aí Quebra play, né, padrinho Losing Bravo UAB online Captured A Voltax with enemy Robin, we're winning this one Hunter Killer Drone Deployed Losing A Lost B Fighting Captured Centric Undeployed Ei, errei tudo o tiro Errei nice o tiro, hein Bom, que o meu time parou ali Pô, louco O meu time tá parado na B Ah, boa, tá defendendo Na boa Essa arma faz o estrago, tá um faz o estrago Faz o estrago Mas tem um porém Ainda tem as SMTs Tem a FNEC, a QXR, a MX9 A Rush que tá muito forte Então às vezes você Vai tomar um pau, né, mano Mas dá pra jogar Jogar, mano É forte UAB online Captured C Sentry Gun Ready to deploy Enemy taking B We've taken the lead Enemy has hit Friendly Shock RC is coming Enemy UAB spotted Enemy contact Friendly Air Strike incoming Captured B Friendly Predator Enemy Target's inside Enemy contact Friendly Shock RC is coming Losing C Captured B UAB online Losing B Friendly Shock RC is coming Capturing Alpha Ah, mas esqueci que eu tô mirando no Mirei errado, mirei errado Agora eu monsquei Tem que mexer nessa mira aqui Eu tava mirando na aula Ou eu tô mirando na aula Predator UAB preparation UAB online Eu acho que é só para lá. cachorro nossa velho acho que eu puxei a nossa nossa tudo na minha frente tudo na minha frente boa aí galera é forte sim não vou mentir bem forte é eu senti um pouco de dispersão nela eu posso melhorar um pouco a classe e um pouco mais distante é óbvio até mais dispersão só que tem um porém tá para o chão pouco complicado porque tem essa questão você mesmo você tem um rápido você encolher a mira para você tirar o hip-file é os players de smt de rei fenec xr e mx9 essas vão te deletar cara mas valda vida também está forte enfim os caras vão te deletar dá pra jogar jogar dá pra jogar muito muito e vamos ver depois criar mais classe montar mais classe está mais rápida já mais precisa aí conforme é a galera protestando aí vai vendo vou montando vou montando as classes mas é jogável tá bom é jogado dá pra jogar você vai dar uma uma posição assim de esporte fazer um âncora mesmo do modo fica bem interessante preto e se curtir o vídeo deixa o like inscreva no canal que ela fosse o game até a próxima e fui falou muito obrigado e aí tá vamos nós vamos nós 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 Obrigado.